achando que vou ganhar de novo vai dar, tá sincero que piora convencida não, não, gente, mas piora que é verdade depois você me dá mais aula, está ali eu também quero oi mãe, oi, oi quer ver eu ganhar? Senta aqui então, se divertiram? ai, tivemos uma noite ótima, faz uma delícia boa noite, boa noite e aí, quer dizer então que você é a campeã da parada aham, não tem pra ninguém né, Lô? ah, é Alice tá tudo bem, hein, Lô? e aqui é agora você, né? tô ótima, mãe, principalmente agora com a Dricka longe daqui, né? ai, é um alívio parece até que o ar tá mais leve fala assim, vai, filha te pedi, não pedi? e o que foi que aconteceu com a Dricka? ixi, que você não soube, não? nossa, mega barraco na mansão é que estão dizendo que o Fred descobriu que a Dricka não é filha dele acabou descontando tudo na pobrezinha aí ela magoou, né? juntou os trapinhos e vazou ah, já foi tarde Chico, você toma um café? não, obrigado eu tenho uma avaliação pra fazer bem cedo de um aluno amanhã melhor ir pra casa, descansar tá bom? a gente se fala depois, eu te ligo vou lá tchau gente, boa noite tchau Chico muito obrigada tchau tchau você ganhou dois exércitos isso é um exército o que? eu vou te humilhar você não sabe que eu acho que eu vou te humilhar foi terrível você não pode imaginar a cena que o Fred fez como ele agrediu a Dricka isso eu nunca vou perdoar mas ele não tinha o direito de descontar em cima da Dricka ela não tem culpa de nada ela não tem nada a ver com isso é, é Chico, nós sabemos disso mas o Fred não ele perdeu a cabeça completamente mas por que ele teve essa reação tão agressiva? por que ele fez isso no Deus? ah, eu sei que eu fui sincera com ele eu fui honesta eu falei pra ele da possibilidade da Dricka não ser filha dele e ele teve a pior reação possível apesar dele ter me traído tantas vezes e o resultado é que a minha filha foi embora Estela se eu pudesse fazer qualquer coisa, alguma coisa pra te ajudar eu faria obrigada, Chico o Fred ele ele não te merece agora mais do que nunca eu tô torcendo pra ser o pai da Dricka é vamos vamos esperar vamos torcer Chico, tem uma coisa que eu quero te dizer sem a menor intenção de te magoar mas se por acaso você for mesmo o pai da Dricka isso não quer dizer que você vai ser meu marido então assim não tem